É meu povo, chegamos no nosso limite. E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec. Jovens, nós nunca tivemos tantos problemas relacionados à tela de smartphone como estamos tendo ultimamente, tá? Recentemente eu até postei no grupo meu lá do Telegram um One Plus com risco verde na tela, tá? O que essas telas têm em comum? Essas telas são AMOLED, tá? Ô Ciro, então vem cá. Então você tá falando que a culpa é da tela AMOLED, não vou comprar celular com tela AMOLED nunca mais e tal. Nossa, não jovens, não. E eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo nesse vídeo e eu tenho certeza que se vocês assistirem esse vídeo até o final, no final vocês vão me dar razão, beleza? Recentemente estamos presenciando vários problemas relacionados a telas AMOLED. Já teve problema em celular da IQ, teve problema em celular da Vivo, da Realme, da One Plus, da Samsung, da Motorola, que não acontecia, e da Xiaomi, tá? Então, vários problemas com tela AMOLED, certo? E o porquê que é isso? Ô Ciro, mas não teve problema no iPhone? Até agora não. Mas eu vou explicar pra vocês por que que esse problema é exclusivo do Android, tá? Então, desce aí, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e vamos por lá. Jovens, o que que tá acontecendo? Deixa eu tentar explicar isso aqui pra vocês. O que tá acontecendo, jovens, é o seguinte. A tecnologia estagnou, tá? Os celulares Android estagnaram. Ah, saiu especificações do OnePlus 12. Saiu recentemente mesmo. Processador Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de RAM, 512 GB de memória interna, tela 2K, Super AMOLED, 144 Hz, não sei quantos bilhões de cores. Ah, sai, vazou as specs do Xiaomi 14. Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de RAM, 512 GB de memória interna, tela de 120 Hz, AMOLED, 2K. Ah, saiu as specs do Galaxy S20, sei lá onde que tá, o S24 Ultra. Snapdragon 8 Gen 3 e não sei o quê, 12 GB de RAM. Resumindo, tá todo mundo igual, tá? Resumindo é isso. Só que aí é que tá. Qual que é o diferencial que as empresas têm pra competir no mercado onde tá todo mundo usando o mesmo motor? Vamos supor que você vive num mundo que você só tem o motor 1.0. Só tem esse motor no carro. Seu carro só tem carro 1.0. O que que a Fiat, a Ford, a Volkswagen vai fazer pra diferenciar os seus carros? Ela vai colocar um airbag a mais, ela vai colocar um ar-condicionado mais eficiente, ela vai colocar um pneuzinho melhor, e é isso que as empresas de smartphones estão fazendo. Só que o que que acontece? A tecnologia, ela meio que tá estagnada. Você vai pegar um sensor de câmera, o sensor de câmera não faz mais do que ele já faz. Ah, mas o efeito retrato, o zoom de 10x, jovem. Zoom, 10x, é o mínimo. Passou de 10x, você não consegue nem focar. É ruim demais. Eu sei porque o meu 12T Pro tem um zoom de 10x e é, sim, é uma câmera de 200 megapixels. O zoom de 10x dele fica bom? Fica. Mas pra você segurar pra focar, é uma tristeza. Ah, mas tem um zoom de 100x. Deixa eu explicar pra vocês. Então, o que que eles colocam? Eles colocam tecnologias a mais. E aí, entra uma questão. Muitos desses problemas estão vindo depois de atualizações, e muitos desses problemas estão sendo resolvidos, simplesmente com o cara voltando a tela pra 60 Hz. Então, eu acredito que a tecnologia usada nos smartphones, na taxa de atualização, está comprometendo as telas. Quando o celular sai de fábrica com uma atualização, deixa eu explicar pra vocês. Existe todo um controle de qualidade. O celular sai de fábrica com aquela ROM, eles testam aquela ROM, ela tá funcionando, ele vai pro mercado. Às vezes, o celular chega cagado. Isso acontece, tá? Mas, muitas vezes, a maioria das vezes, ele chega em pleno funcionamento na sua casa. O que vai acontecer dali em diante, já é problema seu. Você comprou o aparelho, o problema é seu. Tá? Ah, se irá a Xiaomi, não. Ah, Xiaomi, Motorola, Samsung, QO, One Plus. Todo mundo é assim. O que vai acontecer de uma forma posterior, aí já é problema seu. Tá? A garantia cobre, tanto que a garantia não cobre atualizações não autorizadas. Entendeu? Então, vamos lá. Aí, ah, mas todos os smartphones topo de linha agora estão vindo com 120 Hz. Não, então eu vou pegar esse aqui, vou pôr 144 Hz pra dar um diferencial. Esse 144 Hz pode estar aquecendo a tela. A tela aquece. Ah, ao contrário de gente que fala que o sensor digital super aquece, a tela, sim, ela aquece. Tá? Pode estar corrompendo pixels. Jovens, uma tela muito grande, e as telas estão cada vez maiores, né? Por exemplo, o meu 12T Pro aqui ia ter uma tela de 1.5K. Eu já acho muito. Podia ser full HD, que tava tudo tranquilo, tava sussa. Tá? Mas aí você tem o Xiaomi 13, que é 2K. Tem o Poco F5 Pro, que é 2K. Tem o Poco F4 GT, que se eu não me engano é 2K também. Eu não sei se é. Acho que o Poco F4 GT não é não. Mas vamos pensar que seja. Aí você tem Galaxy não sei quanto, tela 2K. Aí tem as opções da galera que gosta de usar o Full HD. A Samsung tem isso. Que é a opção de você reduzir pro Full HD. Que a maioria das pessoas usa o Full HD. E aí você tem vários outros smartphones. Aí eu quero uma tela cada vez mais bonita, cada vez maior, cada vez mais eficiente. Será que a tecnologia das telas estão suportando essas tecnologias? Ah, Ciro, mas aí a culpa é da Samsung. Não é da Samsung. A culpa não é do fabricante da tela. Quando o fabricante da tela, o fabricante de algum produto te vende ele, por exemplo, o cara me vendeu aqui o Poco F3, não vou usar um Poco F3, vou usar outra coisa. Vou usar aqui, o Gamepad da Ipega. Aí o cara me vendeu esse Gamepad da Ipega. Aí ele vira pra mim e fala assim, ele suporta o Windows até o 10. O Windows 11 ele não suporta. Aí eu faço um ajeito, já ouvi, isso não vai acontecer, só uma suposição. Aí eu faço um ajeito pra ele funcionar no Windows 11. Ok? Faço um ajeito, ele funciona no Windows 11. Aí ele estraga funcionando no Windows 11. A recomendação pra mim era o quê? Funcionar até o Windows 10. Então eu tô passando do limite da configuração exigida pra esse controle. A mesma coisa eu acredito que está acontecendo com as telas. Pra se diferenciar no mercado, no mundo Android, que tá todo mundo igual, as empresas estão enfiando tecnologia onde não suporta, enfiando tecnologia nos aparelhos pra diferenciar um do outro. E aí é onde eu tenho a suposição, tá? Que tá entrando esses problemas de tela, esses problemas de som, esses problemas de hardware, que estão cada vez mais frequentes nos smartphones. Jovens, era pra isso estar diminuindo, não aumentando. Tá? A tecnologia de fabricação dos smartphones hoje é bem melhor que há 10 anos atrás. E há 10 anos atrás, nós não tínhamos tantos problemas com smartphones, igual estamos tendo agora. Principalmente com atualizações, que é uma coisa muito, assim, corriqueira. Era pra ser uma coisa normal e não está sendo uma coisa normal. Tá? Você já ouviu falar na palavra recall? Já ouviu falar? Recall, jovens, é quando a empresa lança um produto defeituoso e prova-se que o defeito é crônico e ela faz um recolhimento, faz um recall desses produtos pra repor no mercado produtos funcionais, tá? Acontece muito com airbag de carro, sistema de freio, essas coisas. E é o que a Samsung fez com o Note 7 aquela vez. Você lembra? o Galaxy Note 7 que explodia? Porque eles tentaram enfiar elétrons a mais numa bateria que não suportava e a bateria inchava e explodia e o celular morria ou quando ele não explodia ele queimava o CI de carregamento, o CI de distribuição de energia porque ele não suportava tensão. E é justamente isso que acontecia com o Note 7, com o Galaxy Note 7. A Samsung fez recall de tudo e colocou pra funcionar. Tanto que a Samsung está fazendo reposição de peças dos seus smartphones com problema de tela. Ela está fazendo essa reposição. É porque ela sabe que alguma coisa ela fez errada. Só que smartphones chineses como o One Plus, como o KQ, como o Vivo, como a Xiaomi, eles não vão fazer esse recall, jovens. eles não vão fazer. Por quê? Está lá na China o que você pode ter a garantia do cara que te vendeu. É isso que você pode ter. Ô Ciro, então você está falando com a gente para não comprar smartphones, para não comprar aparelhos, para não... Não, não estou falando isso. Eu não vou ser hipócrita e falar com vocês não, não compra mais nada, para tudo. Não, porque isso é sorteio. Isso pode acontecer com você como não pode acontecer. Isso pode acontecer comigo como pode não acontecer. Da mesma forma que você pode sair para dar uma volta de bicicleta e pegar uma pedra e cair e quebrar a perna. É uma coisa que pode acontecer. Vai dar sorte e vai do dia do cara. Tá? Então, o que eu queria é só trocar essa ideia com vocês para a gente ver que eu vejo muita gente vangloriando, tá? Ah, nossa, mas o celular vai vir com processador tal. Nossa, que sensacional. e parar de vangloriar coisas, porque isso influa o ego das empresas e elas vão só soltando porcaria. Não temos aí, por exemplo, celulares de entrada. São poucos que você fala, senão isso aqui realmente é um custo-benefício interessante. É só porcaria. Você pega celular, e isso eu estou falando de todas as marcas, tá? Você pega celular topo de linha, é tudo igual. É tudo igual. aí um tenta copiar o outro e tal. Aí você me pergunta, por que o iPhone não dá esses problemas? E eu vou te responder, porque o iPhone não está competindo com ninguém. É simples assim. A Apple compete com ela mesmo. Então, ela bota a tecnologia que ela acha que deve. O sensacional lançamento da Apple agora é o carregador tipo C, que eu já uso meu smartphone até uns seis anos. Seis não. uns quatro anos já tem. Tem NFC. Tem carregador USB-C no Android. E o grande clímax do iPhone 15, iPhone 15? É o 15, é que supostamente ele vai vir com o carregador tipo C e vai trazer um carregamento rápido. Para a Apple lançar o carregamento rápido para o iPhone, ela estudou dois, três anos para que ele não dê problema no iPhone. Entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. E quem entendeu, por favor, dá o like, comenta o que você acha sobre isso, se esse vídeo fez algum sentido para você. Beleza? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma